Investigação Discovery. Faça sua doação pelo Pix para que este canal sobreviva. A sua doação pode ser de qualquer valor. Investigação Discovery. A sua doação é extremamente importante. Utilize nosso Pix. Disponível na descrição deste vídeo. Esperamos sua colaboração. Desde já, agradecemos por tudo. Canal. Investigação Discovery. Eu tinha uma fantasia quando eu era criança de engolir um globo ocular. Uma viagem estranha. Eu cansei de viver das fantasias e decidi torná-las reais. Não é difícil cortar a cabeça de alguém. Quando eu fiz isso, eu pensei, o que se dane? Ela é bonita. Será que o gosto dela é bom? Foi quando eu descobri que eu era um maníaco homicida. A visão de Edmund M. e o Kemper III é chocante por si só. Ele tem 2 metros e 5 centímetros de altura e pesa cerca de 130 quilos. Mas os crimes pelos quais ele foi acusado são ainda mais chocantes. O meu pai foi o primeiro psiquiatra a falar com o Kemper. Eu tenho as fitas originais que ele gravou quando entrevistou o Kemper na prisão antes do julgamento. Os advogados de defesa pediram para o meu pai ir vê-lo e determinar se ele estava ação ou não quando cometeu os crimes. Mas desde 1973, acho que ninguém ouviu essas fitas. Eu fiquei tão chateado com a sociedade que eu falei. Que se dane, eu vou pegar aquilo que a sociedade mais gosta. Ed Kemper, a mente de um monstro. Esses são alguns artefatos que estavam armazenados por décadas. E o que eu tenho aqui é uma ilustração do meu pai no tribunal quando ele estava testemunhando. E quando criança, eu costumava ficar com o artista que fazia esses desenhos. Sou Monty Lundy. Sou o filho mais velho de Donald Lundy. Ele era o psiquiatra no julgamento do Ed Kemper. Esta é uma foto do meu pai no consultório dele com nós cinco crianças. Na época em que ele trabalhava no caso Kemper. Também tem uma foto minha e do meu pai. Esta foi tirada em 1973. Ele parecia bem jovem. Foi assim até o dia em que ele morreu. Acho que ele nunca teve cabelos grisalhos. Ele tinha um metro e setenta e três. Não era uma pessoa muito imponente. Só quando começava a debater algum assunto. Eu não devia debater com ele. Aprendi isso bem cedo. E acredito que ele era o professor associado mais jovem da Universidade de Stanford. Naquela época, ele me levou para o presídio quando estava entrevistando o Ed Kemper. E foi uma experiência e tanto para mim. Eu tinha que ficar na sala de espera, mas podia ver o funcionamento interno da prisão. Ainda podia ouvir tudo. Fechando portas. E era só barulho, o som de barras batendo, pessoas gritando e tal. É um ambiente muito caótico. E o meu pai entrava e entrevistava o Ed Kemper por uma hora e meia, duas horas. Caramba, está barulhento aqui. É. O que você tem aí? Um crachá personalizado? É, eles entregam isso quando entramos. Se não, não, te deixam sair, né? Mas me deram o errado. Este é dia de advogado. Acho que acabou de médico. O meu pai tinha um senso de humor seco e eu percebi um pouco disso quando ele falou do crachá, que deviam ter pensado que ele era advogado ou coisa parecida. Mas era assim que ele meio que ia desarmando e falando com as pessoas como se fossem normais, porque ele queria que elas pudessem confiar nele. Olha, tem algumas coisas bem específicas que eu vou ter que te perguntar sobre as várias vítimas. Coisas que têm a ver com o seu estado de espírito. De repente, simplesmente surge na minha mente o ato de matar era como se fossem pequenos flashbacks que me tiravam do sério. Tudo começou em maio do ano passado, em Santa Cruz. Eu estou olhando duas fotos minhas. Mas acho que... Nossa, caramba, eu já fui jovem assim? Eu me chamo Luíta Spangler e eu me formei na Universidade da Califórnia em Santa Cruz. Fui para a universidade em 1971. A universidade só funcionava fazia seis anos. Foi como se todo o universo se abrisse. Eu era jovem, saudável e sentia que podia fazer qualquer coisa. Estávamos lutando contra a imagem dos anos 50 de que as mulheres iam para a faculdade para ter um diploma de esposa. Essa era a piada, sabe? Não era bacharelado, era diploma de esposa. Naquela época, também, as mulheres que iam para a universidade eram chamadas de alunas mistas. Mistas porque as universidades estavam aceitando homens e mulheres, mas só as mulheres eram chamadas de alunas mistas. E esse termo era sexualizado. Nem sei a quantidade de filmes pornográficos que apresentavam as palavras alunas mistas. Alunas mistas na cama, alunas mistas se dão bem. E era exatamente esse tipo de mundo que nós queríamos mudar. O próprio campus fica no alto de uma colina. Na verdade, falava-se muito da cidade na colina. E ficava fora da própria cidade. A gente tinha que se virar. Muitas trabalhavam. Não tínhamos dinheiro para ter carro. Tinha ônibus. Mas o horário de operação era muito limitado, então a gente pegava carona. Oi, pode entrar. Era muito interessante. A gente conhecia pessoas. Não precisava gastar dinheiro e, como mulheres recém-independentes, sentindo o nosso poder, nós pegávamos carona. O que eu gosto em Santa Cruz é que tem um monte de garotas que ficam pedindo carona. Elas eram o meu alvo. Qual foi a primeira morte? Porque eu não tenho a cronologia nem nada ainda. Na primeira vez foram duas meninas. Eu falava com delicadeza. Mas era só a fachada. A minha máscara. Eu tinha que parecer normal para todas. A primeira garota tinha olhos azuis claros. Eram muito lindos. Bem grandes. E eles me incitaram. Meu nome é Michael Aluf. E as pessoas me chamam de Mickey. É um apelido que ganhei da minha mãe há muitos anos. Eu nasci e cresci aqui em Santa Cruz. Em 72, foi mais ou menos nessa época que foi designado para o escritório de investigadores. Os crimes típicos em Santa Cruz naquela época eram, sabe, furtos, distúrbios, questões juvenis. Coisas dessa natureza. Mas em 72, as coisas começaram a sair do controle. Eu levei as duas para Hayward Hills. No começo foi assustador. Fazer uma coisa dessas, porque é muito arriscado. Tá. E como elas foram mortas? Com uma faca. E fez muita sujeira. Eu larguei os corpos no condado de Santa Cruz, nas montanhas. Agora nós estamos nas montanhas. E em 1972, tinha um pessoal fazendo trilha nesta área. E eles encontraram um crânio humano ao lado da estrada. Por aqui. Tinha-se deteriorado a ponto de não ser mais identificável. Não sabíamos dizer se era homem ou mulher. Foi chocante encontrar uma cabeça humana sem um corpo preso a ela. Que tipo de animal poderia fazer algo assim com um ser humano? Procuramos os restos na área e não conseguimos localizar nada. Não tínhamos nada para prosseguir com o reconhecimento. Não tínhamos nenhuma queixa de pessoa desaparecida. Era tão limitante que não podíamos fazer muita coisa. Eu me livrei de um monte de evidências. Coisas que pudessem levar até mim. Trapos ensanguentados, jornais velhos com sangue. Coisas que os policiais poderiam usar como pistas. Eu não queria deixar nenhuma pista para eles. Uma impressão digital e eles me pegavam. A pessoa que fez aquilo, obviamente, ainda estava solta. Então não sabíamos exatamente o que ia acontecer. Foi o começo de um pesadelo para o condado de Santa Cruz. Muita coisa eu tirei da televisão. Quais foram as suas principais inspirações? Algum personagem particular com o qual você se identifica na TV? Na TV não, porque é todo mundo covarde. Entendeu? Você fica lá sentado, passando lentamente... Por essa lavagem cerebral cuidadosa do público americano... De que o crime é errado e não compensa. Você vai ser pego. Porque você não vê isso na televisão. A gente tem um monte de anti-heróis. Mas você nunca viu o vilão de chapéu preto vencendo. Isso me chateava desde os cinco anos. A minha irmã veio me ver ontem. Ou foi anteontem. A sua irmã mais nova que mora em Santa Cruz agora? Uhum. Tá. A gente era bem próximo quando eu era criança. Ela era a minha confidente. Eu tenho outra fita aqui que é da Aileen, a irmã mais nova do Eddie Camper. O meu pai sempre achou que era bom corroborar as informações. Então ele procurou a irmã mais nova dele para entender o que o fazia ser quem ele é ou quem ele era. E perguntou se ele poderia entrevistá-la e ela aceitou. Você é a irmã mais nova do Eddie, certo? E você há quantos anos mais nova? Uns dois anos. E quantos anos você tem? Vinte e dois. Vamos começar com os antecedentes familiares. Você se lembra de morar com o seu pai? Quando a gente era criança, ele não era muito próximo. Ele rejeitava bastante a gente, eu me lembro. Eu não queria abraçar. Se a gente subia no colo dele, ele falava que éramos pesados. A minha mãe sempre falou que notou mudanças no meu irmão por volta dos dois anos. Por causa dessa rejeição. Sou a doutora Catherine Hemsland, leciono psicologia forense. E por vinte e cinco anos tenho escrito sobre assassinos em massa e assassinos em série. Estudei o Ed Kemper e também tive uma breve correspondência com ele. Edmund Kemper nasceu em 18 de dezembro de 1948 em Burbank, na Califórnia. Ele tinha uma irmã cinco anos mais velha que ele. E a Ellen, que era dois anos mais nova. Então ele era o filho do meio. Aparentemente o pai dele, Edmund Jr., era um homem fraco. E a Clarnell, a mãe dele, era a influência dominante. O pai era um veterano da Segunda Guerra Mundial que se tornou eletricista na Pacific Proving Grounds, trabalhando com energia atômica. E ele fez a famosa declaração de que era preferível trabalhar com energia atômica a estar perto da Clarnell. Eu sei que a minha mãe e ele brigavam muito. Eu lembro disso. Eles não se davam bem. Discutiam. Quando ele gastava muito dinheiro e não era responsável, a minha mãe dizia umas coisas pra ele. E ele saía e bebia. Você lembra de como ele se sentia em relação ao seu irmão? Ou como ele se dava? Eu não consigo lembrar do meu pai e do meu irmão tendo um relacionamento. Uma relação de pai e filho. Clarnell e o marido eram disciplinadores. Não demonstravam muito afeto. O que não era tão raro nos anos 50. Mas isso afetou as crianças. No caso de Ed Kemper, ele perdeu o senso de autoestima e confiança. O que piorou quando o pai se divorciou da mãe. Isso tornou a sensação de rejeição ainda mais forte. Santa Cruz, no início dos anos 70, era uma área de paz e amor típica da era de aquário. As pessoas se sentiam livres e felizes. E para alguém como eu, com 24 anos, foi muito divertido. Meu nome é Tom Rauling e eu fui repórter do Santa Cruz Sentinel no início dos anos 70. Eu era um jovem repórter contratado para fazer o que eram tradicionalmente as notícias, ou seja, as notícias policiais nos tribunais. Mal sabia eu que a página policial seria a maior página do jornal, porque de repente, do nada, encontraram um crânio nas montanhas perto de Loma Prieta. A delegacia não investigava quase nenhum homicídio naquela época, então não tínhamos muita experiência em fazer esse tipo de coisa. Eu era um investigador novato na época, e, de repente, o caso era meu. Às vezes, duvidamos de nós mesmos. Será que estou pronto para isso? Tinha um computador na delegacia que ficava no porão. Era um sistema bem antiquado, mas eu podia fazer consultas, podia entrar no computador e encontrar a ficha criminal de alguém. Esse tipo de coisa. Provas de crimes violentos, como esta vestimenta ensanguentada, são examinadas por um especialista em cabelos e fibras do laboratório. Não tínhamos DNA naquela época. Na verdade, muitas vezes nos referimos a isso como era de ouro dos instintos criminosos. Isso porque usamos todos os tipos de outras tecnologias para fazer nosso trabalho. Microscópio, trabalho de impressão digital, esse tipo de coisa. A partir da cabeça, podíamos reconstruir a aparência da pessoa. O condado de Santa Cruz é costeiro e costuma ser quente no verão. Portanto, a decomposição é rápida. Então, entre seis e oito semanas, a maior parte da carne teria desaparecido. Mas com a recuperação de um crânio, podíamos normalmente determinar a idade e se era homem ou mulher. Mas os dentes, obviamente, são cruciais. Acessamos os arquivos do estado de pessoas desaparecidas. Eles também incluíam prontuários dentários. Então, pegamos esses prontuários e comparamos com o que tínhamos do crânio. E descobrimos que a morta era Marianne Pesci, uma estudante de Fresno. Quando identificaram tudo o que eu tinha visto, era uma foto dela. Ela parecia uma jovem muito atraente. E surgiu a pergunta de como isso teria acontecido. Meu nome é Terry Medina e o meu parceiro era o Mick Aluf. Nós dividíamos um escritório e éramos bons amigos. Trabalhamos juntos em muitos casos. A Marianne Pesci foi dada como desaparecida com a melhor amiga, Anitta Luqueza. As duas desapareceram na área do condado de Alamida. Elas eram estudantes. Os investigadores de Alamida descobriram uma pessoa que as viu entrando em um carro. E era o que nós tínhamos naquela época, nesses dois casos. Quais são os critérios? Você pode falar quais são? Posso. Tudo básico, segurança básica. Eu tinha que estar ciente do que estava fazendo totalmente. Primeiro eu tinha que me certificar que poucos policiais passariam pelo local. Era arriscado um policial me ver várias vezes pelo bairro e descobrir alguma coisa e começar a me seguir. A segunda regra era garantir que ninguém que elas conhecessem estivesse por perto. Eles se lembrariam do tipo de carro que eu tinha, entendeu? E a minha terceira regra era nunca confiar nelas. O problema é que eu confiava muito fácil. Estávamos precisando muito de algum tipo de pista e não conseguimos encontrar nada. Então me disseram que havia uma pessoa sob custódia no condado de Alameda, na área de Oakland, por homicídio e que talvez tivesse agido na nossa área. Isso me deixa muito deprimido. Falar sobre isso? Claro. O que aconteceu depois? A terceira vítima. Foi uma viagem muito legal pela costa. Eu ficava imaginando o que ela pensaria se soubesse que oito ou dez horas depois ela estaria no porta-malas de alguém morta. E que no dia seguinte estaria em pedacinhos. Em 1957, Clarnell conseguiu um emprego em Helena Montana. Ela iria criar os três filhos sozinha. E nesse ponto, as crianças agora tinham que se ajustar a um novo lugar para morar. E o Ed começou a criar jogos bizarros para eles brincarem. Essas atividades apareceram em algumas das entrevistas de Landy com a irmã mais nova, Ellen. Eu lembro de muitas coisas estranhas que aconteceram quando a gente era criança. Os meus avós me mandaram uma boneca num pequeno baú com várias roupas feitas à mão e outras coisas. E um dia eu abri para brincar com ela e as mãos dela estavam cortadas. Ele cortou as mãos dela. Eu achei isso bem estranho. Ele começou a pensar em histórias e imagens de morte. Você sabe se ele estava tendo fantasias ou sonhos? Lembro dele falando em câmaras de gás. Como se ele fosse para a câmara e eu fosse o homem que levasse ele. Isso me assustou. O fato de que as fantasias dele viraram fantasias de morte não é surpreendente. Porque na verdade é uma fantasia de controle total sobre os outros. A gente tinha um gato. Um dia ele ficou bravo com ele. Deu um golpe nele e cortou a cabeça dele com uma baioneta. E embrulhou os pedaços do gato num roupão e depois colocou numa mala. Quem o encontrou? A minha mãe. Esta é uma caixa de lembranças em memória da Aiko. É um recorte de um artigo de jornal quando nos apresentamos para o dia da ONU no Lago Merity, em Oakland. Eu conheci a Aiko quando eu tinha uns 12 anos. Eu a conheci nas aulas de dança coreana em São Francisco. Nós duas éramos filhas únicas criadas por mães solteiras. Éramos quase como irmãs. E como qualquer menina de 12 anos, nós falávamos sem parar. Era uma conversa ininterrupta. Este é um diário que eu tinha quando era adolescente. E eu estou mostrando isso pela primeira vez. Na verdade, eu não leio este diário faz muitos anos. Hoje, a Aiko me ligou e nós fomos ao campus da Universidade de Berkeley alimentar os esquilos. Ontem à noite, comemos calda de chocolate e fizemos vela. 11 de março de 1972. Encontrei a Aiko. Ela mudou bastante. Esta é a última anotação sobre a Aiko no meu diário. A última vez que eu vi a Aiko, eu estava esperando o ônibus. E do outro lado da rua, eu vi a Aiko. Eu estava contente, porque fazia tempo que não a via. E enquanto eu olhava para ela, ela levantou o polegar. Ela ia pedir carona. Eu só fiquei em choque. Nós só tínhamos 15 anos. Pensei, que loucura. Eu acenei para chamar a atenção dela. Ela não me viu por causa dos carros. Era uma rua movimentada. Meu ônibus chegou. E eu... entrei no ônibus. A terceira foi uma garota chamada Aiko. Onde você a pegou? Peguei ela em Berkeley. Sobre o que conversaram? Ah, a gente conversou por umas duas horas e meia. O que ela estava fazendo na escola e o que tinha de errado comigo. Esse tipo de coisa. Eu fingi que estava prestes a cometer suicídio. Falei que ela tinha sido sequestrada. Ela foi muito cooperativa. Mas eu não pedi para ela fazer nada sexual. Eu nunca coloquei as mãos nela até colocar a fita adesiva na boca dela. Eu tinha ouvido em algum momento que a polícia de Berkeley estava investigando o desaparecimento de uma jovem asiática. Eles teriam feito a mesma coisa que nós, com pessoas desaparecidas na época. Poderiam ter tratado como um sequestro se houvesse mais evidências de que isso havia acontecido. Mas naquele ponto achavam que era só uma jovem que tinha fugido. Muitos jovens que fugiam eram dados como desaparecidos pelos pais. Eles não desapareciam em circunstâncias suspeitas necessariamente. Os pais só diziam, o meu filho se foi. A diferença aqui, no caso da Ico, é que a mãe dela sabia que ela deveria estar em um estúdio de dança. E sabia qual ônibus ela deveria pegar. Ela nunca chegou ao estúdio de dança. E a lembrança dela meio que sumiu nos arquivos de pessoas desaparecidas. Eu sei que a mãe dela espalhou cartazes tentando fazer com que a comunidade procurasse a Ico. Você a viu? Entra em contato comigo. A Ico era tudo pra ela. Era grande parte da vida dela. E eu imagino que o coração dela estava despedaçado tentando descobrir o que tinha acontecido com a filha. Eu levei ela para o meu apartamento. Tirei fotos dela depois que ela morreu. Eu coloquei ela em umas poses bem legais e tirei umas fotos. Mas me cansei dela bem rápido. Li o artigo do jornal na semana seguinte que tinha uma foto da Ico. E eu pensei comigo mesma. Caramba, Hazel. Talvez você devesse ter perdido aquele ônibus. Talvez devesse ter corrido e tentado falar com ela. E como se desfez desse corpo? Eu disse que desmembrei o corpo dela na banheira. Ficou bem limpo. Não dava pra notar que alguma coisa estava acontecendo lá. Ela era uma estrela brilhante. Ia ser alguém. Ia realizar algo. E ela... Era mesmo uma pessoa adorável. Quando Clarnell levou os filhos para Montana, ela precisou dividir os quartos. Ela deu o próprio quarto para as duas filhas. E havia um quarto no porão. Que ela aparentemente achava que funcionaria para o menino de nove anos. Ele começou a pensar que tinha sido relegado a este lugar parecido com uma caverna ou uma asmorra. A ideia de colocá-lo sozinho em um lugar assustador o tornaria mais homem? Uhum. Ele era bem novo. E foi muito marcante para ele. Era escuro. Não dava para acender a luz de cima, só lá embaixo. E ele tinha muito medo disso. Ele teve muitos sonhos ruins. Se lembra dele estar apavorado ou assustado? Às vezes ele gritava enquanto dormia. Ele urinava na cama? Urinava. E foi quando eu percebi pela primeira vez que ele começou a ter medo das pessoas. Aquele menino estava crescendo com a sensação de que era o filho rejeitado, o filho indesejado. E a raiva dele começou a ferver. Você disse que foi nessa época que começou a ter ideias estranhas? Isso. Uns sonhos estranhos, fantasias estranhas com a minha mãe. Tipo o quê? O ressentimento começou a aumentar. Começou a surgir um grande conflito entre amor e ódio entre nós. E que fantasias você tinha? Eu acho que foi nessa época que eu comecei a ter fantasias sobre conseguir matar o mundo inteiro se eu orasse o suficiente. Eu decidi que teria um relacionamento grande com Deus. Se eu pedisse a ele com toda a força que todo mundo morresse. O Ed não queria mais morar com a mãe. Então, no outono de 1963, ele pegou um ônibus e foi para a Califórnia. Para encontrar o pai e se reaproximar. O pai tinha uma nova esposa glamourosa, o Frida. E ela achava o Ed meio assustador. Ela era uma mulher alemã muito bonita. Eu tinha fantasias com ela. Isso eu costumava deixar ela meio tensa. Eu sentava em algum lugar e ficava olhando para ela. E tem a história de que uma vez ele a viu nua no quarto. E depois disso, ela o queria distante, fora da casa. O meu irmão ouviu o meu pai falando dele, dizendo que ele só causava problemas na sua nova vida. O meu irmão ficou chorando bastante. A Alfreda não ia aceitar esse garoto morando com eles. Por esse motivo, o pai do Ed decidiu levá-lo para visitar os avós paternos no Natal. Eles tinham um rancho, ou fazenda isolada, em North Fork, na Califórnia. A cerca de 400 quilômetros de distância. Supostamente, era uma visita só nas festas. Mas quando o pai foi embora, ele deixou o Ed lá com eles. Basicamente, ele o enganou. Ele mentiu para o filho. E o Ed não tinha como ir embora. Ele agora tinha uma vida isolada e solitária. Sem nenhuma noção do que fazer ou para onde seguir a partir dali. Eu peguei umas 200 garotas nos últimos dois ou três anos. Tá, mas você não matou as 200, não é? Não. Eu peguei umas garotas muito legais. Mas elas... O problema é que tinha muitos carros por perto. Muitas pessoas viram elas entrando e podiam se lembrar... Então deixou elas irem embora? Isso. Eu levava elas para onde queriam, sem problema. Eu nunca agia sem ter certeza. Conversamos com muitas pessoas que pediam carona. Falávamos sobre os riscos. E tentamos incentivá-las a não fazer isso. Claro que as pessoas ficaram alarmadas. Mas não recebíamos muita informação da polícia. Além de não peçam carona, não andem na floresta, não entrem em bairros desertos. Puseram uma lista enorme de proibições. E isso não ia acontecer. As pessoas basicamente ignoraram o conselho. É uma campanha de assédio para parar de pedir carona. Elas não queriam fazer o que a polícia dizia para elas fazerem. No final das contas, não confiávamos na polícia e eles não confiavam em nós. Porque estávamos ocupadas organizando manifestações anti-guerra do Vietnã. A comunidade pensava que devia ser um forasteiro ou algum tipo de culto externo que tinha invadido o condado. Algum culto comunitário que tinha algo a ver com esses assassinatos. Mas, com o passar do tempo, rejeitamos essa ideia. Achávamos que o suspeito devia conhecer muito bem essa área, incluindo a floresta. Então pensamos que era alguém do local. Naquela época. Sempre procuramos uma pista importante num caso. Eu acreditava que conseguiríamos uma. Eu só orava a Deus para que isso acontecesse antes que mais pessoas fossem mortas. Eu tinha uns 14 anos quando um garoto novo se mudou para casa do lado. E o nome dele era Eddie Camper. Eu morei por um tempo nesta casa. Ela estava em condições melhores. Mas a casa no alto da colina era onde eu morava na época. O Eddie morava com a avó, a Molde e o avô aqui nesta casa. A avó dele escrevia histórias para crianças e o avô estava aposentado. Eddie e eu estávamos na mesma classe. Nós dois éramos calouros numa escola regional. Eu era o mais baixo e ele provavelmente era o mais alto. Eu sempre brincava que se alguém me provocasse teria que se ver como Eddie. Fazíamos piadas assim. Ele parecia estar se dando bem com as pessoas. Era quieto e era novo numa comunidade rural, o que devia ser uma grande mudança para qualquer pessoa. Você teve muitos problemas na escola? Tive. Eu sempre odiei a escola. Porque era muito ridicularizado por causa da minha altura. Um monte de garotas da escola ficavam rindo por causa da minha altura. E eu pensava que elas estavam rindo de mim em vez de fazer alguma coisa construtiva. É por isso que eu tinha fantasias que explodia todo mundo com a minha arma. Para terminar, os seus avós, você se lembra em que data que foi? Lembro. 27 de agosto de 1964. O avô do Eddie estava fazendo compras. E o Eddie estava na cozinha com o avô. que estava trabalhando nas provas de um dos livros dela. Ele pegou o rifle, chamou o cachorro, ele ia sair e ela gritou, Eddie, não atire nos pássaros. Bateram na nossa porta e era o Kip Haring, o vice-delegado. E ele perguntou onde os Kemper moravam. E lembro que eu fiquei impressionado porque ele estava nervoso demais. Ele fumava um cigarro e parecia muito ansioso. Não tínhamos ideia, mas parecia que devia ser sério se o vice-delegado tinha respondido ao chamado. Eu atirei nela duas vezes na cabeça e uma vez nas costas. Mas ela já morreu no primeiro tiro. Ele falou mais tarde que meio que perdeu o controle do corpo, meio que desmaiou. Então, ouviu o avô tirando as compras do carro. Foi aí que ele decidiu, num instante, matar o avô também. E os dois foram baleados? Isso, com o rifle calibre 22. Você sentiu bem enquanto fazia isso? Para mim, foi um grande alívio fazer isso, atacar as pessoas que mais me magoavam. Foi tipo o quê? Eu não podia acreditar. Vários garotos da escola podiam ser assassinos, mas ele, não. Ele provavelmente não tinha nenhuma noção da enormidade do que tinha feito, aos 15 anos, por ter cometido um duplo homicídio. Mas ele certamente sabia que as coisas iam mudar. Ele sabia que era um ponto de virada. Os moradores da área estão compreensivelmente nervosos e se perguntam, o assassino ainda está por aqui? Há apenas seis meses que uma cabeça humana foi encontrada nas colinas perto daqui. E os detalhes desse assassinato ainda são um mistério. E o corte das cabeças? Sei lá, acho que é um lance de cavaleiros de armadura brilhante que saem por aí matando e cortando cabeças e, no final, seguram as cabeças bem no alto. Para mim, é tipo um troféu. A parte mais bonita do corpo de uma mulher é a cabeça. Meu pai entrevistou o camper por vários meses. Cada vez que ele entrava, eles criavam um laço um pouco mais estreito. E, na época, não havia uma categoria para o tipo de assassino que Ed Kemper era. Ele queria mesmo entrar na mente do assassino e descobrir os fatores causais que o fizeram passar de ser humano normal a assassino sociopata. A população local não acha que Santa Cruz seja a capital mundial do assassinato. Mas existe a preocupação de que um assassino ainda esteja solta. Ed Kemper A mente de um monstro Detalhes horríveis. Crânio encontrado na remota Loma Prieta. Esses são os jornais da época em que aconteceu. Essa é a minha história local. É a história de Santa Cruz. Esses assassinatos mudaram Santa Cruz. Isso impactou muitas pessoas na comunidade. E foi motivo de conversa na nossa família. Ed Kemper era o meu bicho-papão. Era o bicho-papão da nossa família. Existem muitos boatos sobre Kemper e o que ele fez e o que não fez. Muitas histórias revoltantes. Me interessa chegar ao fundo e tentar ver onde está a verdade. Muito bem, rapazes. Sigam em frente. Depois que o Kemper assassinou os avós, ele foi mandado para a Tascadeiro, que é um hospital psiquiátrico para adultos. Sentem-se, rapazes. Ele era um menino de 15 anos. Enorme. Mas ele ainda tinha 15 anos. Nessa unidade com outros adultos. Havia 1.600 presos. 24 eram assassinos e 800 eram criminosos sexuais. Foi muito desagradável no começo. A palavra errada no lugar errado e eu poderia ter sido morto em Tascadeiro tão fácil quanto na prisão. Durante os anos formativos da adolescência, foi com essa companhia que ele cresceu. E eu acredito que foram os outros presidiários que o ensinaram. Se vai estuprar alguém, você tem que matar. Precisa se livrar das provas. Não pode deixar ninguém vivo. Eles o submeteram a uma bateria de testes e o rótulo foi de distúrbio sociopático e antissocial. E de que ele era um tipo passivo-agressivo. Kemper tinha uma fachada de educado e cooperativo. Porque isso funcionava para ele de várias maneiras. Ele fingia ser normal, agradável, de bons modos, mas ao mesmo tempo tendo fantasias agressivas e desagradáveis sobre matar pessoas. Ninguém imaginava que eu pensava em coisas hostis e super violentas. Atascadeiro não sabia nada sobre as fantasias. Mas de algum jeito você teria contado isso para alguém em Atascadeiro? Não, porque eu estava louco para sair. Eu tinha que fazer cada coisinha de forma certa. Porque uma coisinha errada podia estragar tudo. Já que o QI dele era na faixa superior, o psiquiatra pensou que talvez fosse bom dar a ele mais responsabilidade. Então, quando ele quis ajudá-los a lidar com os testes psicológicos, pareceu uma boa ideia para eles. Para quem trabalhou lá? Para todos os psiquiatras do hospital. O que fazia? Eu comecei apontando o lápis aos 17 e aos 19 passei a distribuir os testes. Eu pontuava e arquivava. A genialidade do Kemper era a manipulação. Fazendo com que os psiquiatras e psicólogos permitissem que ele visse o conteúdo dos testes. E assim, ele os memorizava para obter notas passáveis nesses testes e poder sair. se familiarizou com os vários exames de atascadeiro que envolviam psicologia, não é? Todos eles, eu acertava tudo. Eu tive uma dispensa honrosa que me qualificou para ter a minha folha corrida selada. Ter a folha corrida selada significa que ela ainda existe, mas ninguém tem acesso a ela. Os futuros empregadores não poderiam descobrir se ele era fechado como infrator juvenil. Edmund Kemper foi libertado de atascadeiro em 1969. Eles sentiram que ele estava curado, que ele seria um cidadão honesto pelo resto da vida. A história aterradora começou nesta enceada. A parte superior do torso de uma menina foi parar nesta praia 3 quilômetros ao norte do Cais de Santa Cruz. E uma mão foi achada dois dias depois por um surfista na água perto de Capitola, 11 quilômetros a sudeste. Um policial rodoviário encontrou partes de corpos no penhasco perto de Carmel, que fica a uns 30 quilômetros do outro lado da baía. Uns sete dias depois, um torso apareceu aqui na cidade de Santa Cruz. depois o torso e as demais partes do corpo foram comparados com radiografias com digitais e coisas assim e determinaram que era Cynthia Shaw dada como desaparecida aqui em Santa Cruz. onde pegou ela? Na rua, Mishan. O pior, era antes de fazer, entendeu? Quando elas estavam bem assustadas, eu algemava ou amarrava elas. Eu tinha acabado de comprar uma pistola automática 22 novinha. Tinha acabado de receber da loja. Eu só apontei a arma para ela no carro e segui pela rodovia em vez de deixá-la ir para a faculdade de cabrilho. Essa é uma das minhas fotos favoritas do Forrest e da Cynthia. Ela tem o rosto mais doce, o jeitinho mais doce e o sorriso mais meigo e adorável. A Cynthia tinha 18 anos, estudava na faculdade Cabrillo, em Santa Cruz, vivia com uma família e cuidava das crianças quando saía da faculdade. Ela queria muito comprar um carro e isso foi um ponto de discórdia com a minha mãe. Ela não tinha carro e por isso acabava pegando carona. A minha mãe me ligou e disse que a Cynthia tinha sumido. os pais das crianças que a Cynthia cuidava avisaram a minha mãe que ela não estava em casa fazia três dias. Quando a Cynthia desapareceu e não soubemos mais dela, eu não quis tirar conclusões precipitadas, mas eu senti que alguma coisa estava muito errada. finalmente a gente encostou perto das montanhas de Santa Cruz. Eu convenci ela a entrar no porta-malas e atirei na cabeça dela. Foi a primeira vez que eu atirei em alguém como a 22 e os olhos dela ficaram abertos. Os olhos dela ficaram bem abertos. Eu soube pela TV que ela tinha sido assassinada. A família toda ficou arrasada. nós nos reunimos para ficar com minha mãe e fizemos um memorial para a Cynthia. Esta é uma bela foto da Candy e da Cynthia. A Candy era minha outra irmã e nunca mais foi a mesma. Ela se viciou em drogas e morreu quando tinha 33 anos. isso praticamente destruiu a nossa família. Perdi uma melhor amiga e ainda sinto falta dela hoje. As pessoas estão muito tensas. Não sabem o que está solta por aqui e estão muito preocupadas. Por que todos esses assassinatos estão acontecendo aqui? Um dos motivos é que aparentemente temos um maníaco homicida a solta. Eu ia à polícia de Santa Cruz falar com os investigadores todo dia. Eu perguntava o que está acontecendo aqui? E a polícia dizia nós não sabemos não temos nenhuma pista. na época Santa Cruz era muito pequena tinha uma força policial muito limitada. A maioria dos policiais eram jovens que haviam crescido aqui e não tinham treino em grandes investigações. Houve muita discussão sobre por que os corpos foram desmembrados. Seria alguém que sabe como desmembrar? Será que seria alguém que em algum tempo já foi um açougueiro médico ou alguém assim? Então as discussões sobre a totalidade desses casos começaram a se concentrar em alguém muito muito inteligente. para nós não parecia ser um assassino monstruoso fazendo coisas aleatoriamente no calor do momento. Com certeza era alguém que estava pensando no que estava fazendo. ele estava melhorando como assassino. Ele tinha o que chamava de carro de crime e roupas de crime que eram escuras e que se fossem manchadas com sangue ninguém veria e a trava da porta do carro era daquelas que pondo um tubo de batom lá não dava para abrir mais por dentro. Ele sabia como cometer crimes muito difíceis de detectar. E ele conhecia os trâmites entre os distritos, condados e as agências da lei. O Kemper era inteligente, ele sabia disso, ele sabia que ia pegar aqui, ia matar aqui, ia desovar ali, ia massacrar esses corpos para ficarem irreconhecíveis, ia tentar tornar a identificação impossível. Acho que essa é uma das razões porque muitos agentes da lei o consideravam um gênio. A minha mãe morava em Éptos, que é um bairro residencial perto de Santa Cruz. Tinha um monte de casas em volta de nós. Em Atascadeiro, disseram, quando ele for libertado, não deve ficar sob a custódia da mãe. Porque a mãe é um gatilho para grande parte de sua raiva. Mas, em sua infinita sabedoria, a autoridade juvenil da Califórnia libertou o camper sob a custódia da mãe. Eu morava com a minha mãe e não contribuía financeiramente com nada. E essa era a minha meta. Eu acabei trabalhando como frentista e outras coisas. meu nome é Jim Connor. Este sou eu nos anos setenta e você pode ver como eu sou lindo. Antes de entrar para a polícia, eu trabalhava numa loja de pneus local e levava pneus para pequenas empresas nos arredores de Santa Cruz e uma delas era esse posto de gasolina onde o Ed trabalhava. Minha primeira impressão dele quando o conheci foi meu Deus, esse cara é um gigante. Sabe, ele tinha uma personalidade incrível, um bom papo, ele era um sujeito muito simpático. até onde me lembro, eu sempre quis ser policial e me tornei um policial em 1970. Uma das primeiras coisas que fiz foi pegar a minha viatura e ir até lá para me exibir para o Ed. Ele saiu e eu me lembro que eu estava muito orgulhoso. eu falava muito com ele sobre isso e dizia você é um cara grande seria um ótimo policial e ele dizia não eles não me aprovariam e ele tinha motivos para dizer isso mas eu não fazia ideia do que ele estava falando eu só achava que não era o que ele queria fazer eu tinha 21 anos sexualmente eu tinha mais ou menos 15 anos o que é bem incomum como assim nunca tinha tido relações sexuais eu nunca tive um encontro até eu ser solto e foi aí que eu comecei a me sentir intimidado por causa da minha falta de conhecimento e de experiência com garotas eu achava que era estéril ou era outra coisa como chama isso mesmo importante importante é quando você não consegue uma ereção eu eu tinha ereções mas não saia nada eu desistia rápido eu ficava desanimado e segurava tudo lá dentro este local fica a poucos passos do campo santa cruz da universidade da califórnia e bem perto daqui a apenas uma semana mais quatro corpos foram descobertos em uma série de assassinatos não solucionados desta área em janeiro de 73 estávamos investigando cerca de 13 homicídios o que era um número enorme para santa cruz a maioria dos homicídios era por arma de fogo eram pessoas da contracultura esse tipo de coisa alguns caronistas era uma loucura nós estávamos muito sobrecarregados pela quantidade de crimes uma mulher e os seus dois filhos jovens foram achados assassinados em seu pequeno chalé e se não podia ficar mais bizarro ficou o assassinato de um padre católico encontrado num confessionário da igreja dele morto a facadas o volume dos homicídios era realmente avassalador mas olhamos cada um e tentamos juntá-los esses casos são relacionados com o meu próximo passo e aí outro assassinato e eles continuavam se acumulando e eu pensando é uma pessoa são duas pessoas é mais do que isso o que está acontecendo não sei mais quanto posso aguentar belas colinas verdes para passear acampar pescar ou só ficar em um lugar agradável essas coisas continuam aqui mas há um fato adicional horrível agora essa é também a área em que 13 assassinatos foram cometidos nas últimas seis semanas pelo menos os universitários da universidade de santa cruz e da faculdade cabrídio começaram a levar a sério o aviso de não pegar carona e vemos uma mudança você pede carona só se for muito necessário e só com mulheres agora por quê? porque eu estou com medo por que você desistiu? ah por causa de todas as coisas estranhas que tem acontecido os estupros as garotas cortadas em pedaços trabalhávamos de seis a sete dias por semana 12 a 14 horas por dia tentando controlar tudo isso naquela altura não tínhamos uma pista e ficamos um bom tempo sem suspeito algum esse cara estava cobrindo muito bem os seus rastros voltando a sua mãe qual era o nome da sua mãe? Cleveniel Strandberg e ela trabalhava na UC? trabalhava ela era assistente administrativa de outros pro-reitores da universidade meu nome é Isabel Granz entrei para a UCS em 1960 trabalhei com Clarnell Strandberg na faculdade Stevenson eu era docente e ela era assistente administrativa do pro-reitor minha impressão da Clarnell no início foi que ela era tímida as vezes quando eu passava pela porta dela e ela parecia não estar fazendo nada eu cumprimentava e dizia como vai você ela não era muito faladora ela dizia as coisas não são fáceis um dia um dia vi um jovem muito alto buscá-la em um carro um tipo de sedã na época muitos de nós tínhamos fuscas e carros pequenos e aquele era um carro enorme então eu perguntei a ela é parente seu e ela disse ah sim é meu filho ele era um jovem alto que não se vestia nem parecia diferente de muitos alunos ele não parecia esquisito não parecia assustador mas posso dizer que nunca vi qualquer tipo de interação um abraço ou um deles pondo o braço em volta do outro ou qualquer coisa assim eu acho que ela estava carregando um fardo eu acho que sim ele era afetuoso com a mãe ou mesmo com você ele a beijava ele dava beijo de boa noite nela essas coisas assim Donald Land como parte de sua tentativa de aprender sobre o Kemper também entrevistou a irmã mais nova do Kemper ele conversou com a Ellen e aprendeu mais com ela em termos de corroboração e perspectiva sobre a família ela fazia a gente se sentir culpado de uma forma única ela sempre dizia você não me ama e esse tipo de coisa ela podia ser muito dura e ficar tensa ou brava e ela pegava pesado com meu irmão ela acabava com ele dizendo você é igual ao seu pai ela falava demais quando deveria ficar quieta tem um ponto em que você não deve pressionar mais a pessoa e ela sempre passava desse ponto de certa forma ele reproduzia o relacionamento do pai com ela o pai dele era um exemplo de um exemplo de como lidar com a Carnel ele gritava com ela eu acho que você devia ter conhecido a minha mãe ela amava pegar nos pontos fracos das pessoas e ver ela se descontrolarem você prefere desperdiçar sua vida deitada na frente da TV o dia todo a frase mais famosa dela era quando chegar aos 52 anos pode me dizer como é a minha mãe sempre quis uma família estável mas o meu pai estragou isso pra ela ele provocava ela o tempo todo o que eu gostava nele era que ele era muito perfeccionista acho que eu herdei isso o gosto por perfeição fazer as coisas detalhadamente eu sempre queria ser o melhor Kemper então ficou igual ao pai e desenvolveu o mesmo relacionamento amargo com a mãe que o seu pai tinha a sua mãe bebia? ela começou a beber muita vodka e whisky e ficou muito deprimida mal conseguia manter o emprego na universidade e ela e o meu irmão estavam tendo muitos problemas quando ela bebia e ele bebia eles começavam a brigar Kemper e Clarnell eram ambos alcoólatras de carteirinha ambos bebiam muito e não tinham medo de falar o que pensavam acho que ele disse que uma das maiores brigas deles era sobre se ele deveria fazer uma limpeza dos dentes questões pequenas que simplesmente explodiam eu comecei a ficar ressentido e à medida que isso acontecia toda a hostilidade e ódio vinham à tona aí eu comecei a voltar às antigas fantasias eu gostava de garotas muito bonitas ricas e inteligentes e eu ficava nervoso porque não conseguia me comunicar com elas eu não podia competir com os garotos ricos da cidade eu tinha um complexo de inferioridade eu nunca superei isso eu só era superior quando tinha elas no controle eu posso dizer que a comunidade estava nervosa e sem suspeitos queriam que a polícia fizesse mais porque eles sentiam que talvez fossem os próximos na fila cada departamento tinha o seu bar local preferido o nosso era o jewelry room conversávamos sobre os casos em que trabalhamos no dia era onde os policiais iam depois do trabalho para descontrair eu ia lá tomar uns drinks a caminho de casa tinha os policiais de santa cruz talvez até da polícia rodoviária promotores de justiça esse tipo de gente e o ed ia lá de vez em quando tomar uma cerveja com a gente você convivia com alguns dos policiais no bar jewelry room isso era o ponto de encontro deles nas folgas eu não suportava ficar sozinho e eu descobri que quando eu ficava sozinho tinha uma tensão que se acumulava entendeu especialmente depois de fazer o que eu fazia basicamente você gostava de policiais é é eu queria ser um ele era meio quieto ficava sentado lá e não participava muito da conversa mas basicamente ficava ouvindo e bebendo a cerveja dele eu sentava lá e tomava cinco ou seis cervejas e sete tequilas seguidas eu fingia que era idiota eu bancava o rapaz brincalhão sempre que eu saia e ninguém imaginava que o Ed era capaz de coisas tão horríveis eu não podia ir a lugar algum sem que alguém me perguntasse sobre o que estava acontecendo ou sobre os homicídios ou se estávamos perto de prender alguém mas naquele momento não fazíamos ideia de quem poderia ser o culpado não tínhamos vista alguma os policiais estavam procurando por alguém muito astuto e eu não era o Ed é só um cara sem graça é um cara legal mas ele não faz nada às vezes eu me sentia muito bem por dentro por eu conseguir enganar tão bem mas outras vezes eu senti uma tristeza porque eles estavam sentados lá pensando nas garotas que estavam pedindo carona e quem era o maldito que matava elas e eu sabia quem era quem estava fazendo isso acho que uma habilidade de sobrevivência do Ed Kemper era ser o que ele precisava ser em qualquer circunstância algumas das coisas que sabemos sobre o cérebro dos psicopatas é que eles não têm um comprometimento profundo com identidade alguma eles podem ser o que precisam ser porque não tem nenhum compromisso com a verdade se isso significar contar uma história diferente da que tentaram contar a você e você não acreditou eles vão mudar a história eles nem ligam ele alguma vez você alguma vez acreditou que iria te matar? uma vez quando éramos crianças ele estava limpando o rifle 22 do meu pai eu acho que na verdade era do meu irmão já que meu pai não estava mais com a gente a gente estava na sala de estar sozinhos e o rifle disparou e estava apontado para mim eu me afastei alguns centímetros e atingiu a estante eu nunca perguntei para ele se aquilo foi intencional porque ele só disse uau sabe ups eu soube da Rosaline e passei a conhecê-la porque tínhamos aulas de estudos femininos e ambas éramos lésbicas então frequentávamos o mesmo círculo e ela era muito boa em fazer tortas todo mundo ficava sempre feliz quando ela vinha para um jantar e trazia uma torta imagine só uma lésbica feminista tipicamente americana essa era a Rose ninguém fica de pé delicadamente e põe as mãos na sua garganta eles estrangulam você e derrubam no chão é desse jeito essa é a hélice estava na mesma turma de karatê que eu e nenhuma de nós era experiente éramos iniciantes mas ela gostava de karatê ela chutava bem era muito ágil e com certeza não era para legítima defesa porque a gente se sentia imortal as duas desapareceram em fevereiro depois de Cynthia Shaw quem veio a seguir? a Rosalind Torp e a Alice Lui pegou elas juntas? uma depois da outra eu não achei que a tal da Lui entraria no meu carro porque ela parecia ser uma mulher muito cautelosa ela esperava até ver a outra pessoa no carro antes de esticar ao polegar então já estava com o Rosalind no carro? isso na frente a gente parecia um casal e além disso eu tinha um adesivo de permissão para estacionar em qualquer lugar que eu quisesse como conseguiu? eu tenho certeza com a minha mãe ele a convenção a conseguir uma permissão A para ele que é uma permissão de estacionamento na Universidade Santa Cruz ele disse a ela que queria ir à biblioteca então qualquer um que via esse adesivo no carro dele pensaria ah é outro aluno é um membro do corpo docente um membro da equipe e presumiria que era seguro além disso naquela época havia guardas postados na entrada da UC Santa Cruz e se você tivesse esse adesivo entrava direto A polícia não era realmente proativa a reação inicial deles toda vez que uma mulher desaparecia era ah você conhece garotas dessa idade elas costumam sumir elas vão voltar essas não eram pessoas que estavam fugindo de casa a Rose não estava fugindo da colega de quarto dela eram pessoas que já viviam uma vida independente e não tinham por que fugir os pais delas afirmaram categoricamente que elas não pediam carona elas foram vistas pela última vez no campus não pedindo carona para algum lugar fora do campus então sim nos concentramos nos alunos e nos professores tentando obter um foco em uma possível motivação e então uma das suspeitas estranhas que surgiram foi se elas não entravam em um carro com um homem talvez entrassem um carro com uma mulher e isso pode ser algum tipo de coisa lésbica em certo momento e isso foi muito interessante eles me entrevistaram e me fizeram perguntas circulando em torno da comunidade lésbica e eu basicamente surtei tudo pronto tudo pegue seus homens e cubram toda a área norte da montanha quando as meninas desapareceram houve uma busca em grande escala na área do campus o último lugar onde elas foram vistas se acharem alguma coisa entrem em contato com o posto de comando eu participei de uma busca organizada eles nos separaram em grupos de acordo com a dificuldade do terreno nós íamos passar pelas montanhas de Santa Cruz eu estava bem em forma então participei do grupo que passou pelo terreno acidentado e foi em um padrão de grade cerca de dois metros um do outro e o que realmente me lembra que enquanto eu andava olhando cuidadosamente para os dois lados era a voz da Rose que eu ouvia dentro de mim eu podia ouvir o tom baixo da voz dela e acho que era uma forma de mantê-la viva mas ficou cada vez mais claro para mim que eu não estava procurando por alguém que tinha quebrado a perna ou coisa assim procurávamos um cadáver Alice Lou e Rosalind Torp foram vistas pela última vez em 5 de fevereiro os corpos foram encontrados a leste de Castro Valley as duas foram decapitadas e as mãos de um corpo foram cortadas pelas roupas sabíamos que eram Rosalind e Alice e que havíamos sido mortas a tiro assim que a informação foi divulgada ela se espalhou instantaneamente pela comunidade cada um de nós se recolheu com suas reações individuais a esse tipo de horror aquele nível de pesadelo estava além da nossa imaginação ao mesmo tempo em que descobrimos as vítimas mais recentes tivemos uma grande oportunidade para poder resolver o caso houve um tiroteio na cidade de Santa Cruz havia a descrição de um determinado veículo e esse veículo foi parado a alguns quilômetros de distância e a pessoa foi presa um jovem de 25 anos residente na área de Felton foi acusado de vários assassinatos as autoridades acreditam que as mortes tem a ver com drogas Herbert Mullin de 25 anos já foi acusado do assassinato de membros da família de Aneira família Francis e Fred Perez então começamos a reconstituir a vida dele ele era conhecido como Herbie ele tomava drogas alucinógenas LSD muita maconha Herbert Mullin estava matando pessoas por motivos malucos ele tinha a estranha teoria de que matar alguém diminuiria a chance de um terremoto avassalador chegar ele combinava com a descrição da pessoa que foi vista em homicídios anteriores quais homicídios todos eles não tínhamos a menor ideia torcíamos para que ele fosse o responsável por todos eles para começarmos a nos sentir um pouco melhor sobre tudo isso quando a polícia prendeu Mullin a comunidade deu um grande suspiro de alívio eles pensaram que tinha acabado o pesadelo havia acabado o assassino em série havia sido pego sabemos que ele matou 10 pessoas então são 10 entre vários outros assassinatos que temos Herbert Mullin foi acusado de 10 dos 15 assassinatos ligados a essa comunidade da Costa Sul no entanto a suposta conexão de Mullin com as mortes não envolveu esquartejar as vítimas assim que prendemos o Mullin sabíamos que ele era o culpado por alguns dos homicídios e provavelmente um bom número deles mas eram só aqueles em que as vítimas foram baleadas ainda havia a questão das pessoas que tinham sido desmembradas estavam estava bem claro para nós que havia outra pessoa matando de uma maneira diferente por motivos diferentes nosso trabalho não tinha terminado o seu irmão você sabia que ele tinha armas e facas novamente em posse dele eu sabia que ele tinha armas e pareceu a você que isso provavelmente era ilegal eu achei estranho ele me perguntou se eu queria ver as armas eu falei não ele falou eu acabei de receber uma nova pistola queria que você visse eu falei tá bom ele tinha umas algemas ele colocou em mim eu falei são legais pode tirar elas agora ele falou eu vou mostrar o que mais eu tenho e eu falei tira elas eu fiquei muito tensa e comecei a bater o pé tira elas aí ele usou a chave e tirou ele falou eu só tava te mostrando e aí eu comprei uma magna era uma arma longa grande com um cano de 15 centímetros comprou todas elas legalmente comprei eu tava ficando paranoico com toda aquela porcaria alguém falaria no assunto e eu sabia que os policiais viriam me procurar em abril de 73 ainda estávamos solucionando esses homicídios tentando juntar tudo e eu recebi uma notificação da nossa sessão de registros de um registro de venda de arma indicando que a arma havia sido comprada em nome de Edmund Emil Kemper terceiro era uma arma bem grande uma Magno 44 a mesma arma que o Clint Eastwood usava nos filmes como eu disse é uma arma enorme quando aquele registro de arma chegou e a ficha do comprador foi verificada foi constatado que ele havia sido condenado por duplo homicídio alguns anos antes e que sua ficha corrida como menor de idade havia sido selada então isso levanta a questão significa que suas condenações anteriores não podiam ser usadas contra ele não tínhamos certeza então decidimos confiscar aquela arma até que pudéssemos obter uma decisão judicial este conjunto à esquerda é 690 AB e à direita tem 609A onde fica a casa do Kemper meu parceiro e eu fomos à casa dele um carro parou eu disse ao meu parceiro espera vamos falar com esse cara então fui até lá e disse com licença posso falar com você um segundo e me identifiquei ele disse claro e ele saiu do carro e ele saiu do carro e ele saiu do carro porque ele era enorme explicamos a situação para ele que foi muito cooperativo muito simpático e ele disse está no porta-malas quando ele pegou a chave para colocar na fechadura meu parceiro e eu instintivamente fomos um para cada lado do carro ele recuou eu abri o porta-malas e lá estava essa arma eu a confisquei e dei o recibo para ele ele me disse mais tarde que se não tivéssemos nos separado quando ia abrir o porta-malas ele estava pensando em matar nós dois sei lá deve ser paranoia da minha parte mas assim que a arma foi tirada eu decidi que teria que esquecer tudo e fugir e aí de repente só veio a minha mente a decisão de matar a minha mãe está tudo diferente hoje tudo diferente toda fachada toda máscara está fora do caminho o Kemper conversou com meu pai sobre os vários assassinatos de universitárias ele não era o assassino em massa esquizofrênico paranoico ele era um tipo bem diferente de ser humano eu matava eu matava pessoas eu não podia evitar o meu pai ministrou a metal sódico que é como um soro da verdade ele queria ver se havia alguma memória reprimida no subconsciente dele eu comi os corpos eu cortava pedaços partes das coxas eram só pedacinhos de carne Ed Kemper a mente de um monstro meu nome é Dões Marto e eu sou pastor em Dallas visito penitenciárias faz uns 40 anos e acredito realmente que as pessoas podem mudar parte do que eu fazia era ir às penitenciárias pregar compartilhar com os presos e filmar seus testemunhos de ter encontrado a fé em Deus como cristãos 10 de fevereiro de 1993 é uma data que eu nunca vou esquecer estávamos filmando em penitenciárias na Califórnia e a última foi em Vacaville eu já tinha filmado dois detentos e um terceiro entrou na sala ele tinha dois metros e dez e cento e sessenta quilos obviamente eu fiquei impressionado com o tamanho dele mas eu não tinha ideia de quem ele era ou o que tinha feito obrigado por falar é o pior lugar é o pior lugar em que já morei na minha vida e é o melhor lugar que já morei porque naqueles três anos lá eu me controlei me conformei com quem eu era eu me tornei um ser humano pela primeira vez na minha vida em vez de uma caricatura durante o intervalo um guarda se aproximou e sussurrou no meu ouvido você sabe com quem está falando não sabe no que eu disse não eu não faço a mínima ideia ele disse esse é Ed Kemper o assassino de universitários ganhei o respeito dele e acabamos nos correspondendo por quatro anos guardei as cartas por vinte e sete anos e não as mostrei a ninguém na primeira carta ele foi formal me chamou de Sr. Smarto depois disso rapidamente virou Dom então eu pude notar que a cada carta subsequente nós fomos criando um relacionamento quando eu estava me correspondendo com o Ed nunca hesitei em fazer perguntas eu queria saber se a conversão espiritual dele era verdadeira e se realmente havia um ser humano dentro do que o mundo chamava de monstro é claro a pergunta que eu realmente queria fazer era sobre a mãe dele por isso nessa carta ele diz caro Dom você me perguntou se eu amava minha mãe essa é difícil instintivamente a resposta devia ser sim contudo eu nunca senti esse amor se eu me lembro daquela noite fatídica há cerca de vinte anos é claro elas nunca me deixam são memórias gravadas em aço dentro do meu cérebro você disse no início que não tem dormido ultimamente porque tem pensado muito sobre o que fez eu sempre suei agora falando com você as minhas mãos estão suadas posso pegar outro cigarro eles vão acabar se eu continuar falando o meu pai entrevistou Ed Kemper cerca de meia dúzia de vezes e finalmente o Kemper se abriu sobre os detalhes do assassinato da mãe é um crime indescritível e o que ele fez a mãe para matá-la foi especialmente cruel bom voltando ao assunto da sua mãe o que aconteceu na sexta-feira santa eu fui até o quarto dela e olhei lá dentro ela estava terminando um livro ela estava se preparando para apagar as luzes e me viu espiar eu entrei lá e ela disse você quer conversar a noite toda até de manhã agora e eu disse não, na verdade não ela disse a gente conversa amanhã e aí eu voltei para o meu quarto e esperei eu fumei vários cigarros por mais uma hora o Ed me disse que voltou para o quarto dele e que um lado dele estava lutando com o outro qualquer bondade que ainda estava lá e as trevas e o mal que ainda estavam lá ficaram debatendo por horas devo entrar e matá-la? não devo matar? devo matar? não devo matar? e finalmente o lado negro venceu eu voltei para o quarto dela enquanto o sono dela estava bem profundo eu fui até ela e fiquei olhando foram longos dois ou três minutos eu comecei a ficar muito nervoso por dentro muito agitado essa era uma fantasia minha de infância por muitos anos eu estava prestes a realizar eu estava com uma faca numa mão e um martelo na outra a faca era extremamente afiada ele entrou com o martelo e a golpeou até a morte enquanto ela dormia e aí como se isso não bastasse ele a decapitou eu deixei o martelo peguei a faca e cortei a garganta dela e cortei a cabeça mas ele cortou a língua dela que obviamente é um instrumento que usamos para falar e daí removeu as cordas vocais dela e as colocou dentro do triturador de lixo a traqueia dela ficou pendurada para fora eu pensei que droga e aí eu joguei dentro do triturador e liguei isso parecia uma poesia para mim ele me disse que inseriu o pênis na boca dela e literalmente fez sexo com a cabeça da mãe você fez sexo oral com a cabeça esse era um dos meus sonhos doentios de quando eu era jovem eu era frustrado o assassinato da mãe é uma das coisas mais horrendas que um ser humano pode fazer a outro quer dizer matar a própria mãe isso certamente diz muito sobre o relacionamento dele sabe acho que a conclusão do meu pai foi que a fonte de todos os problemas reais do camper era o relacionamento dele com a mãe em uma das cartas que ele me escreveu gritei com a cabeça sem vida dela até a minha voz ficar dolorosamente rouca e exausta mas satisfeito sim satisfeito ele usou essa palavra ele estava exausto tinha acabado sua meta final era se livrar da única pessoa que o levou além do limite aí o que você fez? eu comecei a dirigir sem rumo deixei meu carro com todas as minhas armas nele daí fui buscar mais cerveja e me bebedei eu saí no dia seguinte de manhã por volta das dez eu caí fora sabia para onde estava indo quando partiu? fui direto para o leste eu dirigi por vinte e oito horas direto sem parar eu tomei comprimidos de cafeína o tempo todo tomava uns quatro cinco deles ao mesmo tempo porque eles me mantinham acordado eu podia sentir quando estava perdendo o efeito aí eu tomava mais alguns bom e se a polícia tivesse tentado parar você eu tinha uma espingarda calibre 12 uma caravina calibre 30 eu estava bem armado eu tinha mais de duzentos cartuchos de munição no total e aconteceu um tiroteio então chegou a páscoa de mil novecentos e setenta e três era um momento de reflexão e família e um momento de folga um tempo para relaxar e então a bolha estourou eu fui dirigindo dirigindo até não poder dirigir mais eu não fazia ideia que o colorado era tão desolado no lado oeste do estado na verdade acho que pode ter sido o motivo para eu ter estragado tudo eu acabei chamando a polícia para vir me pegar porque depois de chegar àquelas colinas altas eu comecei a pensar em me entregar eu estava trabalhando na delegacia da meia-noite às oito da manhã era o turno da madrugada tomando café tudo parado nada acontecendo de repente o telefone tocou e o Andy o policial postado no rádio falou com quem estava ao telefone ele disse algo do tipo não vou acordar ele liga de novo de manhã e clique desligou eu não consegui acreditar que não tinha sido notado já era terça-feira de manhã e eles ainda não sabiam de nada do que estava acontecendo o telefone tocou de novo e o Andy disse algo do tipo Eddie eu já disse não vou acordar o tenente e eu disse com quem você está falando ele disse eu estou falando com o Eddie Kemper eu peguei o telefone e disse oi Eddie aqui é o Connor como vai ele disse eu conheço vocês vocês sabem que sou eu e todos vocês vão me matar eu sei disso eu disse Eddie eu não faço ideia do que você está falando ele disse bem eu matei a minha mãe e só quero me entregar e eu disse onde você está e ele disse estão em Pueblo Colorado então eu cobri o bocal e disse ao outro policial para ligar para a polícia de Pueblo para que saíssem e pegassem esse cara aí eu liguei para o Mickey e a Luffy e o tirei da cama atendi o telefone era Jim Connor e ele disse oh você conhece um cara chamado Ed Kemper e eu disse conheço tirei uma arma dele há cerca de uma semana e ele disse bom ele está agora em Pueblo Colorado quer se entregar por alguns assassinatos e disse para falar com você porque você sabe exatamente onde ele mora assim às cinco da manhã eu estava parado de cueca ao telefone e pude sentir o meu sangue descendo pelo meu corpo eu estava totalmente frio o corpo todo eu queria ir para a casa dele bom na manhã do incidente estacionei exatamente aqui e enquanto estou sentado aqui agora olhando para esta casa é como se eu estivesse vindo aqui na semana passada não quase cinquenta anos atrás o sargento de plantão e eu fizemos perguntas no bairro para ver se alguém tinha visto ou ouvido alguma coisa suspeita as pessoas que moravam no andar de cima disseram que achavam que tinha um odor estranho por ali nos últimos dois dias vamos dar a volta por aqui contornamos a parte de trás do prédio e quebramos uma janela para ter acesso é ali atrás onde o portão e a janela ficam lá dentro quando entrei fui tomado pelo cheiro se você já sentiu o cheiro de cadáver nunca vai esquecer e foi o que aconteceu então nós demos uma busca rápida no interior desse apartamento quando chegamos ao quarto da mãe fomos até o armário abrimos a porta e havia um lençol nunca vou me esquecer havia um lençol ali e quando puxei um pouco para trás eu vi carne cabelo e sangue e assim confirmamos o que de pior poderia ter acontecido esperei até a chegada do pessoal da perícia e de outros policiais quando chegamos ao quarto puxamos a cama da parede e de onde estão os travesseiros até o chão tudo era sangue na verdade no meio do sangue no chão tinha um pedaço de papel uma meia folha como esta aqui ah eu me lembro disso encontramos esta confissão não fui desleixado e incompleto senhores foi só falta de tempo tenho coisas para fazer cerca de 5 horas e 15 minutos da manhã de sábado não há necessidade de ela sofrer mais sim esse foi o bilhete dele para nós conforme avançávamos nós tirávamos caixas de sapatos do fundo do armário e encontrávamos pedaços de corpo braços mãos pés pernas entrei lá e levantei a toalha e lá estava o rosto me olhando bem na cara e era a cabeça decepada da mãe dele vamos dizer que eu fiquei chocado há muitas coisas que eu gostaria de nunca ter visto antes e espero nunca ver de novo foi então que nós recuamos e fomos lá fora o que não sabíamos na época é que havia mais um corpo naquela casa que não encontramos naquele momento era a melhor amiga dela que foi encontrada morta no armário da frente perto da porta da frente parecia ter sido espancada até a morte e quanto a Sarah Hallett bom esse era um álibi para minha mãe eu achei que poderia só ir embora esperar que ninguém soubesse ou eu poderia convidar uma das amigas dela para ir para lá muitas vezes a minha mãe ia para algum lugar no dia de folga dela como no final de semana e levava uma amiga junto para ir às compras na cidade e a Sarah era a razão para ela ter saído no fim de semana de páscoa que não despertaria suspeitas eu estrangulei e ergui ela no ar ela estava morta cinco minutos depois de entrar pela porta essas fotos são do que parece ser o sutiã ensanguentado que encontramos também encontramos as identidades e coisas dessa natureza de outras vítimas e começamos a perceber quando encontramos coisas assim em que ele era o assassino das universitárias é Mickey, Aluf e um de seus colegas de trabalho tinham ido à casa do Ed então finalmente poderíamos esclarecer alguns desses homicídios certo? então eu estava esperando a polícia de Poemos chegar e eu disse você tem que me dar alguns minutos Ed conversamos e ele contou um pouco sobre como matou a mãe e logo ele disse ah droga e eu disse o que? e ele disse a polícia está aqui então ele largou o fone porque eu ouvi gritos no fundo sabe? e era tipo fica de quatro no chão ou algo parecido voltei para a delegacia e estava ao telefone com as autoridades de Pueblo Colorado quando Peter Chang entrou e ele me perguntou conhece esse cara tem um bom relacionamento com ele acho que sim ele disse vamos fazer as malas e ir para o Colorado quando chegamos a Pueblo no Colorado fomos até a delegacia e eles trouxeram o camper aí ele olhou para mim e disse e aí Mickey como vai? isso me mostrou na hora que tínhamos um relacionamento pelo menos ele me reconheceu e estava disposto a falar comigo a partir daí as informações começaram a fluir e conversamos com ele por cinco ou seis horas ele nos contou tudo sobre suas vítimas locais onde se livrou dos corpos e coisas com as quais nunca sequer sonhamos esta é Aptos apenas alguns quilômetros ao sul de Santa Cruz onde esta manhã por volta das cinco e meia investigadores encontraram os corpos de duas mulheres uma delas decapitada e com a mão direita decepada o promotor público Peter Chang voltou a Santa Cruz hoje depois de falar com um gigante de dois metros Edmund Kemper em uma cadeia em Pueblo no Colorado mas Chang deu poucas informações sobre Kemper dependendo das medidas que poderão ser tomadas ele vai estar de volta em algum momento entre sexta e segunda-feira e na segunda-feira pretendemos levá-lo ao tribunal e indiciá-lo pelo assassinato da mãe e também pelo assassinato da amiga dela depois de interrogá-lo naquela noite decidimos que precisávamos levá-lo de volta a Califórnia o mais rápido possível lembro de quando paramos num posto de gasolina e ele teve que usar o banheiro e por causa da divulgação do caso na onde que saímos do banheiro havia uma multidão ali e ele desfilava pra lá e pra cá pra que as pessoas pudessem vê-lo ele gostou demais daquilo eu fiquei no banco de trás com ele fiquei à direita e ele à esquerda durante três dias ele era muito jovial muito simpático a informação mais importante que eu descobri nesses interrogatórios e no tempo que passei com ele foi o fato dele ser muito pragmático ele consiga se lembrar de tudo e não sentia remorso algum acho que foram essas três coisas que eu mais notei em toda aquela viagem há uma grande possibilidade de Kemper ser trazido para esta área aqui as montanhas Santa Cruz em algum momento neste fim de semana em Santa Cruz perguntamos a ele se estaria disposto a nos mostrar onde estavam os corpos porque uma descrição da área não bastava era preciso que alguém dissesse está bem ali e ele concordou em fazer isso porque obviamente as famílias também precisavam de um desfecho eu saí com ele e encontrei um braço que ele havia cortado da Aiko foi aí que soubemos o que havia acontecido com ela eu soube sobre a Aiko através de um artigo de jornal sobre Edmund Kemper dizendo que ele tinha tirado a vida da Aiko e quando eu li aquele artigo eu me descontrolei e chorei e chorei e não consegui acreditar e eu tive muita dificuldade para entender o que tinha acontecido com a minha amiga existe uma parte de reviver a dor da perda dela mas preciso dizer que também há a alegria de relembrar uma amizade tão maravilhosa e também a experiência tão maravilhosa que eu tive com Aiko durante anos no geral era inacreditável que ele fizesse algo assim tão perto da própria casa ele enterrou o crânio de uma das vítimas no quintal da mãe e ele me disse que tinha retirado o rosto do crânio enterrado o crânio e colocado o rosto em cima eu perguntei a ele por que ele fez isso e ele disse porque queria saber que ela estaria sempre olhando pra ele de quem é a cabeça enterrada no quintal Eda Shaw foi a quarta estudante eu me lembro de olhar para aquele buraco e saber que havia uma bela jovem de quem eu vi fotos e saber que ela teve essa morte morte horrível saber aquele foi um dia muito difícil eu lembrei eu lembrei de todas as pessoas que ele havia matado e pensei sabe se um juiz me mandasse levá-lo até o rio na parte de trás do tribunal e atirar nele eu poderia fazer isso eu estava muito abalado este é um dia de espera em Santa Cruz moradores observam atentamente enquanto os investigadores da polícia e o promotor público Peter Chang começam a montar um caso contra Edward Kemper III eu estava no julgamento as pessoas gritavam coisas como matem um monstro e todo esse tipo de coisa Ed Kemper admitiu ter feito todas essas coisas a culpa dele não estava em questão a sanidade dele estava em questão a defesa dele estava alegando que ele era insano e não sabia o que estava fazendo estavam tentando provar que ele tinha problemas mentais você disse que acha que é doente se considera louco ah sim isso é muito triste o meu pai entrevistou Kemper muitas vezes os advogados de defesa pediram que ele ouvisse e determinasse o seu grau de sanidade ou insanidade na hora dos crimes e entrevistar Kemper e estudar sua família e sua história acho que realmente foi um passo a frente para ele em termos de entender especialmente o tipo de assassino que Kemper era o que era muito incomum mas houve uma coisa que ele não conseguiu descobrir se estava sendo sincero com o meu pai e expressando o que realmente pensava então ele quis ver se havia alguma memória reprimida em seu subconsciente e uma das coisas que ele fez foi ministrar a metal sódico que é como um soro da verdade para tentar entrar mais no subconsciente do Kemper para ver se havia mais alguma coisa que não estava sendo dito nas entrevistas normais o que eu vou fazer é injetar a solução lentamente e você me diz como está se sentindo está subindo lentamente pelo meu braço estou com uma sensação de formigamento no nariz eu estava muito senso antes estava com medo do que ia dizer mas agora não estou nem um pouco preocupado para ministrar a metal sódico Landy teve que fazer alguns acordos com o hospital local o ametal sódico era uma das várias substâncias barbitúricas que os militares haviam testado para ver se contornavam as guardas cognitivas e relaxavam uma pessoa para que ela contasse mais isso é diferente hoje é tudo diferente toda a fachada toda a máscara está fora do caminho eu matei pessoas eu não pude evitar o que estava forçando você a tal da Aiko era uma moça legal mas se eu deixasse ela ir tinha uma boa chance de ela me denunciar e ia ser o fim eu já tinha cometido alguns assassinatos eu só queria tirar umas fotos dela para não acontecer de novo eu só ia olhar as fotos ela tinha um monte de bailes para ir e um grande futuro e eu não queria machucar ela naquele momento mas eu já estava decidido e tinha regras muito duras e rígidas que eu tinha que ficar repetindo para mim mesmo ela foi a única que eu realmente não queria mesmo machucar por causa do jeito que ela era havia alguma culpa misturada com essa necessidade bizarra de matar alguém matar uma mulher há um nível em que ele parece entender que o que está fazendo é uma coisa horrível mas está parecendo que ele não consegue evitar ele precisa matar eu comi os corpos partes das coxas imediatamente após o assassinato não eu cortava pedaços eu guardava por muito tempo antes de comer eu não sentia mais vontade de matar ninguém eu só descongelava um pouco e comia mas você tentou comer partes de um cadáver para satisfazer seu desejo de matar pessoas isso era ótimo o suficiente trazer de volta muitos sentimentos muitos pensamentos seria um jeito de evitar de fazer outra vítima mantendo parte da vítima e comendo ela eram só pedacinhos de carne eu ouvi admitir o canibalismo parte de sua necessidade de possuir ele não vai apenas matar e cortar uma pessoa em pedaços ele vai tomar parte dela como se isso a trouxesse para dentro dele para que ele pudesse reviver a experiência de ter tido esse poder sobre ela e que ela agora pertence a ele eu não precisava ser honesto verdade é fácil mentir mas eu não quero mentir verdade eu tenho a sensação de que eu estou no fim de uma viagem depois de entrevistar o Kemper meu pai foi convidado a relatar a defesa se ele achava que o Kemper era são ou não e o dilema que meu pai tinha era que pelos padrões jurídicos o Kemper estava fazendo coisas que um ser humano racional faria ele estava escondendo seus crimes estava atento a polícia ele avaliava como tinha cometido seus crimes já que ele entendia o que estava fazendo seria difícil do ponto de vista jurídico dizer que ele estava louco mas de uma perspectiva psicológica meu pai sentiu que ele era insano a regra na Califórnia para testar a sanidade é o que chamamos de regra de McNaughton todos os psiquiatras que o entrevistaram disseram que ele sabia o que estava fazendo e quando ele estava fazendo ele sabia que era errado portanto não era insano em Santa Cruz na Califórnia Edmund Kemper foi condenado pelo assassinato de oito mulheres entre elas a própria mãe no final do julgamento Kemper foi considerado culpado de oito homicídios e condenado de sete anos a perpétua a serem cumpridos simultaneamente o que significava que ele ficaria na penitenciária estadual pelo resto da vida eu acho justo dizer que Edmund Emil Kemper terceiro enganou muita gente podem ter sido os psiquiatras em atascadeiro pode ter sido a polícia pode ter sido a mãe podem ter sido seus amigos mas infelizmente também incluiu suas vítimas e essa é a parte ruim você acha que poderia ter feito mais Mickey? é eu isso exige uma resposta honesta não é? é sim ele certamente passou despercebido Kemper está cumprindo prisão perpétua no centro médico correcional em Vacaville na Califórnia ele é mantido em uma ala segregada com apenas alguns outros detentos todos esses anos ele está na mesma prisão já se passaram quase 50 anos agora está com 73 anos ele teve um AVC grave e está debilitado ele se fechou ele não fala com ninguém não fala com os repórteres com a mídia com os escritores ele decidiu ser um recluso quando entrevistei Ed Kemper e gravei posso literalmente ter a última declaração que ele deu a qualquer pessoa ou ao mundo como você sabe muito se escreveu sobre você quando veio pela primeira vez para a prisão você foi descrito como um monstro um aníaco o quanto mudou o Ed Kemper diante da nossa câmera hoje? eu sou uma pessoa muito grande eu tenho mais de 2 metros e você pensaria que alguém tão grande é propenso a violência agressão e personalidade autoritária e eu estou trabalhando para ser o oposto então eu diria que a diferença de 16, 17 anos atrás quando eu era considerado amigável a uma pessoa fácil de lidar isso era uma fachada agora é real Ed Kemper é uma pessoa muito complexa ele sabe que durante toda a sua vida ele lutou dentro de si tanto com o bom Ed Kemper quanto com o mal Ed Kemper mas agora ele encontrou paz ele encontrou paz com Deus uma das coisas que ele me disse foi que se conseguisse liberdade condicional gostaria de ser missionário ele visitava presidiários que estavam morrendo de AIDS e pregava para eles e acho que de certa forma a sua própria maneira ele estava tentando dizer talvez para o mundo há algo de bom em mim eu gosto de ajudar os outros visitar presos doentes me dá conforto e espero trazer um mínimo de conforto isso é auto-redenção? sou apenas um bom samaritano? preciso acreditar que algo em mim pode ser salvo a pergunta que eu acho que as pessoas vão me fazer no futuro é você acredita que verá o Ed no céu? e a minha resposta é sim eu não posso ver dentro do coração de alguém quer dizer só Deus sabe disso mas com base no que eu vi creio que o verei no céu algum dia e acredite isso vai irritar as pessoas infinitamente eu não acredito que a redenção seja possível eu ouvi muito isso e acho que é uma forma de eles dizerem a si mesmos que são pessoas diferentes mas não são sabe não importa o que ele faça ele pode dizer e talvez ele tenha encontrado a paz se encontrou isso não me faz sentir particularmente bem eu não quero que ele encontre paz eu não encontrei paz elas nunca encontrarão paz quem pode redimir a Rose quem pode redimir a Alice elas estão mortas e nada as trará de volta o impacto que esses assassinatos tiveram no condado de Santa Cruz é algo que nunca deveria ter acontecido mas estou feliz em dizer que todos sobrevivemos a isso se algum investigador de homicídios disser que isso não afeta ele não acho que ele estaria sendo honesto porque em algum nível fica dentro de você está na minha mente não penso nisso o tempo todo mas às vezes me ocorre o que essas mulheres tiveram que passar não consigo não consigo tirar isso da minha cabeça há coisas que você não consegue tirar e isso volta de vez em quando mas você aprende a lidar com isso eu sempre tive um grande mundo de fantasia as meninas elas eram uma coisa com que eu não conseguia lidar elas só me associavam ao assassino de estudantes quando já estavam sendo mortas eu esperava que eu fosse durar um pouco mais na minha pequena viagem de matar estudantes a sua fita está acabando versão brasileira DTN Santos investigação Discovery faça sua doação pelo Pix para que este canal sobreviva a sua doação pode ser de qualquer valor investigação Discovery a sua doação é extremamente importante utilize nosso Pix disponível na descrição deste vídeo esperamos sua colaboração desde já agradecemos por tudo canal investigação Discovery para que este canal